Salve, salve, rapaziadinhas! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir a um som do taqueiro que eu não sei como eu não tinha reagido a ele. É de seis meses atrás, enfim, nova era barba negra de One Piece. Mas dentro do vídeo começar, eu quero avisar vocês que eu tô participando de um projeto novo muito foda na cena, mano. Chamado Veste a Cena. Já tem vários artistas e cada um com a sua linha de roupa, tá ligado? Inclusive, eu já tenho a minha linha de roupa lá. Rapazi, corre lá no meu Insta que tá aqui na descrição do vídeo. Eu já postei sobre. Me segue e segue o Insta da Sena Geek também. Inclusive, eu tenho o meu cupom na React10, que dá 10% de desconto em qualquer compra. Então, velho, não percam o tempo. Dá uma olhada lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso. Vamos pro vídeo. Mano, na real, não sei como que eu não vi isso. Embora, play. Akuma no Mi, a fruta que te dá um poder Sobre todas eu li e eu sei a que quero ter Me ame no Mi, muito raro e para obter Eu vou entrar no bando do bar pra brincar Até a achar Quando achada há um problema Não fui eu que a encontrei A fruta é de quem acha Primeiro eu sei é lei Mas como um pão pirata Pra regras nunca liguei Meu companheiro matei E sua fruta eu roubei Então eu fujo e alguns piratas vêm Se juntaram a mim Eu jogo sujo, minto e mato Típico pirata ruim A era dos sonhadores Não vai acabar fácil assim Afinal O sonho das pessoas não tem fim Foda Mano, ele tá muito bom O que? Atração E repulsão A escuridão Na minha mão Raro até paro Tipo logia Quem vê de longe Já sente medo Tipo um ceifeiro Te sei fã da vida Sinta o poder Buraco negro Vê que seus poderes não funcionam Quando está em contato comigo Esse é o poder que muitos sonham Me tornei seu pior inimigo Serei próximo Rei dos piratas Exterminando até sobrar nenhum De longe verão Lançar a batalha Sol ou treva Só pode haver O risco capturado Conforme o plano E eu entrego direto Para a marinha Pois eu sei que barpa branca Se importa e para recuperá-lo Tipo um coração de furo Durante esse caos Eu vou aproveitar E invadir a prisão De Empeldão Sou Chichibukai Mas já já vai mudar Planejo algo bem Maior para o final Moukyouara Te encontrei de novo Mas ainda não É hora de luta Sugiro correr Ou alguém vai ser morto Ou acho que seu irmão Precisa de ajuda Revolta começa E todos escapam De todos os níveis Menos dos seis Marinha tola Não imaginavam Que havia um traidor Entre vocês Barba branca Parece que está Sem sorte Bem no fim Sinceramente Não que eu me importe É que você está Onde eu queria Que estivesse E seguindo o plano Esse é o momento Que você perde Homens Acabei com ele Caralho Cara Isso Tipo Falou Farrou Que na sua morte riu As cortinas se abrem Vejam quem dali surgiu Esse será um espetáculo Que o mundo jamais viu Em minha mão direita Sombras que engolam tudo Já com a esquerda Eu faço a terra temer Eu sou o homem Mais forte desse mundo Eu quero é ver Quem é que vai me deter Eu roubo em sua fruta Mas eu ainda vou Tomar sua terra Se a posição de o gol E minha tripulação Não existe igual Com os mais perigosos Sabes não te peudão Posso não ser o homem Rio onde ele espera Mas o arpis é meu Se não haverá vida Quero só me poder Eu quero cada moeda Que tudo saiba Mas eu ainda não vou ver Taqueiro Que porra é essa irmão Cara Tipo assim ó É o que eu falo Eu gosto Tipo assim Não é que eu gosto do Titch Tá ligado Mas A gente não pode negar Que mano Ele é o personagem mais pirata Que tem Em One Piece inteiro Ta ligado O bichão realmente Ele faz tudo Pra ele conseguir O que ele quer E é basicamente O que um pirata faz Ta ligado Ok Ele usa métodos Não tão tradicionais Assim Pra ele conseguir O que ele quer Ta ligado Mas Mesmo assim Ele é muito inteligente Tipo assim ó Moleque Ele enganou a marinha inteira Ele enganou a tripulação inteira Do Barba Branca Ta ligado E ainda levou o Ace Lá pra marinha E conseguiu Matou basicamente o Ace E o Barba Branca Ta ligado Com uma paulada só Então tipo assim Moleque O cara matou O Barba Branca E um comandante Do Barba Branca Só na base Da inteligência Ta ligado Tipo assim Inteligência e safadeza Porque o cara é um vagabundo Mas Mano Tipo assim Eu acho que não tem como Você não gostar do Titi Mano Tipo Eu acho que a relação Das pessoas com O Barba Negra É tipo de amor e ódio Ta ligado Pelo menos a minha Tipo a minha relação com ele é Falando isso por mim Pelo menos Tipo Eu gosto E odeio ele ao mesmo tempo Ta ligado Mas nos novos capítulos Aí ta dando merda Ta Inclusive mano Não vou querer dar spoiler aqui Mas o Garp Tá meio fudido Vamos aqui pra pichar a técnica Direção Voz de letra por Taqueiro Essa música ficou muito foda Gostei muito Tipo a voz dele É muito cabulosa Tipo não sei explicar Tipo parece que entra na alma Da gente Direção Voz de letra por Taqueiro Edição por Lannis Light AMV Scar Pera aí Light AMV Scar Ryan Steven E o oficial Slade E Ricks também Mix de Master por Zep Beat instrumental por 808 Under Coprodução por Felicia Rock Thumb por TH Meus parabéns pra geral Mano Essa música ficou muito Mas muito foda Enfim Esse foi o vídeo Espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros rap Esse vídeo pra eu reagir Me segue no Insta Pra dar uma moral E é isso Tamo junto Vocês são brabo Até o próximo vídeo E falou